Oi, oi, tudo bem por aí gente? Esse vídeo de hoje é um adendo do Detox no Armário com dicas para você organizar o seu guarda-roupa, na verdade para você fazer aquela limpa. Então, tá no card aqui de informação para você assistir. Se já assistiu, vamos continuar nesse vídeo aqui do adendo, se não corre lá e depois volta aqui, beleza? E para começar, se inscreva no canal, se você é novo por aqui e ativa os sininhos para receber os vídeos em primeira mão. Bom, no vídeo do Detox no Armário com as dicas, eu comentei numa parte dos vídeos que é uma etapa da nossa consultoria de estilo. Então a gente vai para o armário, para o guarda-roupa da cliente e a gente vai fazer a limpa do que realmente está de acordo com o biotipo, com o estilo dela, com a vida que ela tem hoje. E o que não faz, a gente tira, o que faz, a gente deixa, tá? E eu comentei, ah, sete blusas, para que você vai ter sete blusas iguais com a mesma proposta? E realmente isso é levantado. Fulano, você tem sete blusas iguais, você precisa? Gente, a questão aqui é, se eu falar para ele, eu apresento para ele, olha, você tem sete iguais, você precisa disso? E ele me fala, olha, eu preciso, não faz mal no meu armário, eu gosto de ter tudo igual? Beleza. A consultoria, ela é, a gente tem a técnica, né, como consultor, mas ela é também para se deixar livre. Eu não posso impor algo para você, tá? Ninguém pode impor nada para ninguém. Pelo contrário, a gente apresenta e o cliente acata ou não. É, uma amiga minha me encontrou essa semana, aí a gente estava falando do vídeo e tal, e ela falou, Flávia, super me identifiquei, porque eu sou aquela pessoa que tem as sete camisas iguais. Ela até brincou, eu tenho a síndrome da Mônica, da turma da Mônica, sabe? Gente, aí eu caí na risada, né? Eu falei, ah, meu, mentira. Ela, meu, juro, eu tenho a síndrome da turma da Mônica e os meus amigos sempre me zoaram, eu sempre fui assim. Então, eu tenho sete blusas pretas, da mesma marca, inclusive, e os mesmos modelos, porque eu simplesmente gosto de ter esse uniforme que me facilita a vida. Então, gente, quando a gente se depara com uma pessoa, às vezes você, essa pessoa, né, que tem as sete camisas, consegue se inteirar com ela, ou usar ela bem, ela não é uma camiseta que vai ficar parada no seu armário, pode ter sem medo. Agora, se você tem as sete camisas e elas são todas um elefante branco no seu armário, você não vai usar, você vai usar uma e as outras seis sempre vão ficar guardadas no seu armário, aí a gente tem que estar realmente tendo uma conversa mais amigável, pra aí a gente entrar num consenso de quem sabe abrir mão de três, por exemplo, né? Mas, se você se identifica com a turma da Mônica, com a síndrome da Mônica, da turma da Mônica, comenta aqui nos comentários. E ela ainda brincou comigo, essa minha amiga, ah, porque eu estive de obstinha. E pensando nisso, eu falei, é, realmente, eu acho que as pessoas mais práticas, mais de boa com o seu armário, que conseguem se arrumar com mais facilidade, que tem um estilo mais básico, né, e isso não interfere em nada na vida da pessoa, ela é feliz assim, eu acredito que pra ela é muito fácil ter um armário assim. Então, ela não vai ter problemas. Então, se você assistiu o vídeo, ficou constrangido, tipo, ah, eu sou assim, eu tenho as sete camisas, e você gosta de ter, não tem problema nenhum, contanto que você não tenha dificuldade quando você abre o seu armário pra se arrumar, beleza? Então, esse, na verdade, é só um vídeo do adendo, daquele. Então, se você tem, comenta aqui. E se você tem dicas novas de vídeo, deixa pra mim também nos comentários, pra eu poder estar gravando. Toda quinta-feira vai ter vídeo de moda aqui no canal, então, continuem acompanhando. E é isso, façam os 3 Cs, curtam, comentem e compartilhem. Beijos e até mais. Tchau, tchau.